Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. Vou dar continuidade aí ao portfólio para o Dia dos Pais. Vou mostrar um pouquinho como que eu faço essa questão de montar artes ali no programa, né? Porque teve uma escrita, teve até mais de uma curtida no comentário dela, né? Falando para mostrar como que é esse processo, mas assim, é bem simples. Vou mostrar para vocês rapidinho no computador, aí eu parto para a montagem das coisas que faltam, né? Porque aí depois só vai ficar faltando tirar foto e divulgar. Então, me acompanha aí em mais esse vídeo de rotina. Então, gente, estou com o core aqui aberto só para mostrar como que eu faço aqui o processo de criar as artes mesmo, não é assim? Mas é tão simples, gente. É, eu fui dúvida de uma escrita, ela pediu para eu mostrar como que é o processo, mas eu acho que é só a ideia, porque isso aqui vai muito de gosto. Então, ó, eu pego aqui o arquivo da Pandoka. Eu estava até tentando gravar aqui o vídeo anterior. Eu dei o bug. Vou apagar ele para não confundir. Eu pego aqui o arquivo da Pandoka e aí, né, de tudo que ela disponibiliza, o que eu faço? Primeiro eu olho aqui o mocap em si. Eu olho o mocap só para ver como que ela montou a arte, né? Porque dependendo do estilo da design, é interessante você ver a ideia. Então, eu pego aqui um exemplo de caixinha e aí eu vou olhando, assim, ó, a combinação dos fundos, né, que a gente fala, né, que é o papel digital. Deixa eu arrastar aqui para cá, para vocês verem melhor, tá vendo? Como que ela combinou, tá vendo? Esse aqui é um detalhe, essa faixa aqui é um detalhe. Aí, esse daqui é um fundo. Aqui um fundo xadrez com fundo de bolinha e um outro fundo xadrez. Tá vendo? Aqui é um detalhe gravado com fundo, esse fundo aqui parece um muro, né? E esse aqui é um xadrez. Então, eu vou vendo as combinações, tá vendo? Aqui de temática de futebol, né? É legal que ela fez temática aqui, ó, de tipos de papai, né? De obra, enfim. Assim, eu vou olhando aqui como que ela montou mais ou menos a combinação e aí depois eu vou na arte desmembrada aqui, ó, que já tá tudo solto e aí eu vou testando. Eu pego uma coisa junto com o outro e vou ver se me agrada. Se me agradar, ok. Se não me agradar, eu peço de novo. E aí é tentativa e erro, assim, não tem como... Não tem uma lógica. Tem aquilo que vai agradar os seus olhos, na verdade, ó. Tem muito elemento dela aqui, tá vendo? Ó, um monte de elemento aqui, ó, solto. Que dá pra você brincar. Então, ah, e outra coisa também que serve para guia, ó, se não pós-fotos, é essa parte aqui de arquivos prontos mesmo, ó. Então, dependendo... Deixa eu abrir aqui, por exemplo, ó. Dependendo do arquivo aqui pronto, você também pode ter uma ideia. Tá vendo? Pra você não correr risco de fazer igual, né? A todo mundo que vai usar esse arquivo aqui pronto. Então, ó, se eu sei que já tem esse arquivo aqui pronto pra lápis, né? Ou pra caneta que serviria também, eu vou montar a Marte não usando essa combinação aqui. Porque eu não quero que fique igual as outras pessoas, entende? Então, eu vou olhando o que que já tem pronto pra eu não fazer igual, tá? Então, ó, esses... Essas cards... Esses cards, meu Deus do céu, que a pessoa tá na dificuldade de falar. Então, aqui tem quatro cards, mas eu fiz os meus cards totalmente diferentes, ó. Tá vendo? Eu fiz até de super-herói porque não tinha que... Tá vendo, ó? Os cards aqui tem de futebol, aí tem do papai de gravata, aí tem de papai de obra e um, assim, de fã. Aí eu fiz um de super-herói porque não tinha. Aí eu fiz de gravata, mas troquei o fundo, né? Aí eu fiz esse aqui por causa dessa frase aqui, porque, não tá vendo? Esses cards aqui, pra caneta, nenhum deles é igual ao que já tem pronto. Então, é essa que é a ideia mesmo. E aí é tentativa e erro porque, assim, é muito arquivo e você fica perdida, tá? É muito arquivo pra você brincar, ó. Então, use as fotos e os arquivos prontos como inspiração ali pra você saber mais ou menos o que combina e tente fazer diferente. Então, essa que é a lógica. Agora eu vou imprimir aqui as coisas que faltam, né, pra fazer. E eu vou fazer, ó, dois cartões magnéticos e fiz duas capas de bloquinho, mas eu vou fazer mais três aqui, né? Eu gosto de deixar mais variedade, né, pra apresentar pro cliente. Ah, isso aqui também é o vinil, tá? Eu desmembrei, inclusive, dessa arte aqui, ó. É essa daqui, né? Deixa eu ver. Inclusive, ó, se eu rastrear essa imagem aqui, ó, clico nela, vou em bitmap e boto o rastreio rápido. Nem sempre funciona, tá? Na maioria dos casos, sim. Mas se for uma arte muito complicada, às vezes fica muito ruim. Ó, aí eu consigo transformar essa arte aqui em vetor e aí eu desagrupei tudo. Aí eu fui, ó, meio que selecionando aqui as pontes, ó. Tá vendo? E tirando. Aqui eu disse que você deve selecionar essa daqui. E aí eu fui fazendo isso aqui, tirei isso daqui, aí eu juntei, né, agrupei e pronto. Fiz aqui a frase, tá? É bem simples. Entendendo, gente? A ideia é só, assim, não é nada demais, não. É questão de você ir testando mesmo as possibilidades até achar alguma coisa que te agrade. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Sobre a enquete, gente, eu queria muito agradecer a cada um que deixou o seu comentário no vídeo ou foi lá na aba Comunidade Responder a Enquete. Eu me surpreendi muito com a quantidade de pessoas que responderam. Se você tá por fora, volta um vídeo antes que você vai entender. E aí eu li todas as respostas, assim, nossa, gente, muito obrigada mesmo. Lembrando que a percepção era no geral, tá? Não era só vinculada ao meu canal, mas o nicho, porque sim, virou um nicho. Eu quis ter um pouquinho, gravar vídeo de rotina, de encomenda, virou um nicho, né? Mas falando de papeleira pra papeleira, né? Eu quis ter um pouquinho de percepção de conhecer vocês. Um pouquinho. O que que rola na cabeça de vocês pra assistir vídeo de rotina, sabe? Como que é o perfil de vocês? Então, eu tive uma ótima amostra. A gente costuma falar amostra, né? Quando a gente faz pesquisa. Isso eu até aprendi na faculdade, gente. Dependendo da quantidade de pessoas que responde, você pode ter uma boa amostra ou ruim amostra, né? Então eu tive uma excelente amostra, né? Graças a vocês aí que interagiram e atenderam o meu pedido. Um dos comentários que eu achei curioso, que vale ter a pena eu comentar, foi de uma inscrita que ela, assim, falou pra mim, né? Pelo menos ela deixou no comentário. Sobre a questão de eu mostrar mais a minha vida pessoal. Porque gera curiosidade nas pessoas, né? E gera mais engajamento. E eu concordo, concordo muito com isso. Mas não é pra mim. Porque a partir do momento que você abre muito a sua vida pessoal, você acaba dando uma certa liberdade que as pessoas confundem muito, né? Na hora de dar pitaco naquilo que você gosta ali do seu dia a dia, dos seus gostos pessoais, assim. Da sua própria rotina pessoal, da sua vida pessoal. E não é legal. Então é uma coisa que definitivamente vocês não vão me ver aqui no canal, né? A não ser que seja alguma coisa, assim, se acontecer alguma coisa na minha vida pessoal que interfira no meu trabalho, aqui no ateliê, no dia a dia, Beleza, posso até comentar. Mas fora isso, não tem essa pretensão tão... Não tem essa pretensão. Eu nem sinto a vontade de expor a minha vida pessoal, tá bom? Um outro comentário que me chamou bastante atenção e eu super, super, super entendi foi falando sobre a gente tende a dar credibilidade pra quem vende muito. E isso é uma coisa quase que natural do ser humano, né? Aquela pessoa que já chegou lá ou que tá vendendo horrores, né? Pensando assim, Nossa, eu quero vender igual fulano. Se fulano consegue, a gente consegue, né? E você também fica tentando aprender ali, sei lá, Nossa, como que ela faz pra vender tanto? Nossa, se ela realmente, né? Ela deve ser uma ótima profissional. Por isso que eu até botei na enquete isso. Então eu super entendo que a gente tem tendência a seguir essas pessoas, né? Porém, é que a gente não sabe o dia a dia da pessoa, né? E nem dos processos. E aí tá o perigo da gente se comparar. Porque, assim, tem uma escala. A questão toda é você querer alcançar o que essa pessoa já tá lá no patamar maior de vendas, de faturamento, assim. Mas você querer isso a curto prazo. Tipo assim, aí um mês eu quero vender tanto. Aí você fica igual uma doida querendo vender, querendo vender, querendo vender, querendo vender. E aí nem respeita o seu processo, né? Porque você também não sabe o dela totalmente. Aí é complicado, sabe? Mas, assim, eu super entendi o comentário. Inclusive, eu pensei que esse comentário, ele ia ganhar na enquete. E não ganhou, né? E vale ressaltar que o principal objetivo aqui desse canal é mostrar os meus medos, as minhas frustrações, o meu desânimo, os meus acertos e erros na área de empreendedora papeleira. Tá? Além, óbvio, né? Da minha saúde mental, porque o fato de vim que grava e falar com vocês faz a minha mente se distrair, né? E focar em outras coisas. Então, né? Que foi o motivo, né? Do que eu quero esse canal. Então, o motivo do canal existir hoje, primeiro, pela minha saúde mental. E segundo, é pra mostrar essa percepção de como que é empreender. Na prática, como que é empreender. Até eu chegar no patamar alto, quais os processos que eu vou passar? O que eu vou acertar? O que eu vou errar? Sabe? Tipo você aí, né? Caminhando. Então, essa comunicação e essa indescrição que eu desejo aqui pro canal. Tchau. 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 Vamos lá. 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 fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchauzinho!